Galera, a LG acabou de anunciar um novo smartphone que eu fiquei assim, um pouco sem entender no começo, mas vai fazer sentido. É um smartphone que tem a tela que gira? Sim, é o primeiro do mundo com essa ideia louca. Já não bastava esses smartphones com tela dobrável e ainda tinha outro smartphone que a LG já lançou, que é um smartphone que tem duas telas, duas telas mesmo, como se fossem dois smartphones pregados um no outro. Agora o negócio é diferente, é uma tela que gira. Você vai entender muito bem nesse vídeo como é que funciona e eu vou explicar, bora lá. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e o LG Wing foi divulgado hoje pela empresa e mano, é inacreditável o que ele oferece. Eu fiquei sem entender porque ele tinha essa tela que gira e uma telinha pequena embaixo. Sim, é exatamente essa a função dele. Antes também eu imaginava que a tela ia ter um sistema automatizado, né, tipo uma câmera pop-up, você aciona e aí a tela ia se movimentar de acordo com alguma coisa que você apertasse. Mas não, o negócio é manual, estilo Xiaomi Mi Mix 3, né, tipo aqueles antigos chocolate fones, né, que você fazia o movimento swipezinho. No caso você vai fazer o movimento swipe pra lateral, você vai jogar isso aqui pra cá e aí a tela vai ficar nessa posição aí. E antes de eu apresentar as especificações, preço e tudo sobre esse aparelho, como que funciona de fato, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal no caso seja novo, ativa o sininho de notificações e não se esquece de acompanhar o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram que vale muito a pena. Você sempre vai ficar por dentro das melhores promoções na palma da sua mão no smartphone, não precisa instalar nada e é 100% gratuito, você só tende a ganhar. Então clica no primeiro link aqui na descrição que você vai ser redirecionado para um dos grupos do WhatsApp e aí também tem a opção do Telegram logo abaixo, beleza? Beleza, galera, vamos começar por partes. É um smartphone com uma tela normal, uma tela OLED Full HD, mas ele tem uma telinha pequena. Assim que você faz o movimento, swipe para o lado esquerdo, se não me engano, vai aparecer uma telinha logo abaixo, cara. E essas telas têm as seguintes dimensões. A principal tem 6.8 polegadas, né, a tela maior, e aí essa telinha pequena tem só 3.9 polegadas e também OLED. E aí por isso que eu fiquei pensando, mano, por que eu vou usar uma tela grande, obviamente, para assistir algum conteúdo e eu vou usar uma telinha pequena para digitar? Como é que eu vou usar uma tela de 3.9 polegadas para digitar? Aí que tá. Você pode fazer justamente o inverso. Você joga alguma coisa para essa telinha pequena, né, algum conteúdo que você queira estar visualizando e na tela principal você vai ficar, sei lá, usando WhatsApp ou coisa do tipo, tá? O detalhe que eu não achei muito interessante e que, na minha opinião, deveria ter acontecido é para ser justamente o inverso. Era para a gente jogar para a lateral a telinha menor e não a tela grande, cara. Por quê? Porque, assim, quando você for jogar a tela, ela vai ficar com essa parte daqui exposta, né, só vai ficar ali o display, literalmente, para você ter apoio. Então, se você for colocar na mão, meu amigo, você vai sentir um negócio, sei lá, parece que você vai estar segurando uma folha. Eu sei que o negócio vai ser feito. E também, galera, eu vou deixar a minha crítica forte nesse vídeo. Por quê? Colocar uma tela dessa, meio privada de fazer essas questões que eu falei, sendo que se você for usar a tela principal e na telinha pequena você colocar um vídeo rodando, é quase a mesma coisa de você usar o smartphone e assistir uma Netflix com um videozinho pequeno, né, o pop-up dele rodando ali, ou do próprio YouTube, quem usa o YouTube Premium sabe como é, você tá assistindo um vídeo e quando você sai daquele vídeo, fica a miniaturazinha funcionando ali. Então, já é bem prático. Exatamente por isso que eu achei meio estranho esse lançamento da LG. Só o smartphone para ser jogado ali para a parte de cima, para você visualizar o conteúdo e digitar numa telinha minúscula, eu não achei muita vantagem. Então, não sei porque a LG fez esse wing-wing aí e ficar desse jeito. E um dos pontos que, pelo menos, foi um dos destaques mais marcantes foi o fato desse novo smartphone vir com um gimbal nativo no aparelho, cara. Na verdade, a gente já viu muito isso em smartphones da Samsung e da Xiaomi. Mas agora, de fato, a gente tem meio que um gimbal nativo na câmera, que a gente vai conseguir estabilizar 100% da imagem através de um mecanismo ali, um hardware de fato, que assim que você estiver andando, ele não vai deixar a câmera ficar tremendo. Então, isso é um avanço muito bom para os smartphones, ainda mais um smartphone com processador intermediário, né, que é o Snapdragon 765, que a LG decidiu colocar nesse aparelho. Galera, em relação às câmeras, tá aí, outra coisa, velho. Por que a LG não pegou o aparelho, sei lá, colocou para a câmera virar, né, para a gente conseguir tirar foto com a câmera traseira e visualizando ali com uma tela frontal? Enfim, nada está fazendo sentido para mim até agora. Se você acha que vai fazer sentido alguma coisa, comenta aí. Mas, enfim, vamos continuar os specs sobre a câmera. Ele tem um selfie que, na verdade, é pop-up, né, tá aí. Agora, temos alguma coisa pop-up aqui. É, a selfie dele é de 32 megapixels e a traseira, mano, do aparelho, eu nem estava falando do design dele, mas é literalmente um Galaxy Note 20. É muito parecido. Então, cara, a LG, na minha opinião, estava bombando muito com alguns aparelhos mais baratinhos. E parece que ela vai lançar um novo smartphone aqui no Brasil, que já foi lançado lá fora e eu já estou recebendo algumas informações, provavelmente vai ser essa semana. Mas, assim, galera, o que acontece é que a LG, ela estava num patamar legal e, do nada, fez essa loucura desse smartphone aí, que, na minha opinião, não é tão útil. A câmera principal traseira dele é de 64 megapixels e ainda tem duas câmeras para auxiliar, sendo uma câmera wide-angle e uma câmera telephoto, né, para ajudar em foto no modo retrato. E, ó, está aí uma função interessante, por enquanto. Ele tem uma função muito legal que você pode filmar com a câmera traseira e também com a câmera frontal. E aí vai ficar um displayzinho ali disponível para você controlar a mídia, sei lá, ler alguma coisa enquanto você está gravando. E isso, pelo menos, é a única coisa interessante que eu consegui entender. Mas nem é lá essas coisas também, né? E, de acordo com a LG, você vai poder fazer esse movimento de swipe com o smartphone ali para virar essa tela mais de 200 mil vezes. Na prática, eles fizeram ali uma estimativa de quanto uma pessoa ia poder fazer isso várias vezes, sem dar manutenção. E aí eles fizeram ali mais ou menos uma base de 3 a 4 anos usando o aparelho, sem precisar dar nenhuma manutenção. Eu achei pouco, né? Se a gente pega o Zenfone 6, que a Asus lançou, eles deram uma estimativa de mais de 5 anos para aquela camerazinha flip dele e ficar fazendo o movimento várias vezes sem parar. O aparelho também conta com a tecnologia 5G, a sua bateria é só. Vem cá, meu amigo, eu não entendo qual é a razão desse celular até agora. A bateria só é de 4000 mAh, meu amigo. A gente tá vendo aí, ó, é celular, a Motorola lançou no Brasil recentemente, o Moto G9 Play. A bateria menor que a gente tem da Motorola agora é de 5000 mAh. Samsung, 6000 mAh no M31. Aí vem a LG, não, eu vou mudar tudo. Aí lançou um aparelho com duas telas, 4000 mAh de bateria. Então aqui, esse meu vídeo é 100% crítica para a LG. Ela tá fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil, mas, poxa, esse smartphone lá fora não foi lá grande coisa. Eu não tenho as informações de preço aqui, tá? Mas se eu achar em algum site, algum estimativo, eu vou deixar na tela para vocês verem. E com certeza, galera, por tudo que esse aparelho apresenta, tem tela OLED, câmera de 64 megapixels, o design é bem premium, já tem várias pessoas fazendo unboxing no YouTube. Então a partir daí, com certeza, vai ser um aparelho aí que vai custar, para a gente aqui, se a gente fizer uma conversão, é no mínimo 3000, 4000 reais. Então, infelizmente, é um aparelho que, na minha opinião, não foi lá tão interessante. É o primeiro aparelho giratório do mundo que não vi tanta utilidade assim. Vamos ver na prática se a tela dele vai ser firme mesmo, se a gente vai conseguir utilizar duas aplicações e não vai dar nenhum embaralhamento, se não vai bugar o sistema, coisa do tipo. Então aguardem mais novidades. Se ele chegar no Brasil, a gente tenta fazer os vídeos aí para vocês contando mais detalhes, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso seja novo, ativa o sininho de notificações. Acompanhe o Gesto Indica Ofertas para você ficar ligado nas melhores ofertas possíveis, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Valeu, tchau. Tá bom o vídeo agora, eu quero botar o ar-condicionado no 10 agora.